Vai dando os alunos. Bom, vou começar, pessoal, né, a gravar a aula, então, porque nós temos uma reunião apenas, né, e daí a gente perde bastante tempo, né, uma vez que a gente já marca horário, tá? Então, já vou dando início e conforme vocês forem entrando, a gente, então, dá continuidade pra colocá-los dentro da sala, tá? Bom, hoje, então, vamos continuar, né, mais um subfilo dentro de artrópode, ao qual a gente vai, então, falar aí do subfilo crustáceo. Continuar falando, então, né? Já tivemos uma primeira aula e agora nós vamos pra essa segunda e, se eu não me engano, acho que temos mais uma prática e mais uma teórica também sobre esses animais crustáceos, tá? Já falamos que são animais aí de uma grande diversidade, tá? Que abrange, então, camarões, lagostas, ciris, caranguejos, né, patozinhos de jardim, as lapas, as lepas, né, ou então as cracas também, que a gente fala. Então, uma infinidade de organismos que contempla esse subfilo e que tem uma importância bastante grande, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, como a gente já falou de algumas características gerais e vamos voltar a falar também de mais algumas coisas sobre esses indivíduos, tá? E agora a gente vai falar um pouco das outras classes, vai apresentá-las a vocês, tá? Vimos com mais ênfase um pouco da Malacostraca, né, e a Decapo, da INSI, que é um grupo que dispensa, assim, uma grande diversidade, tá? E que depois nós voltaremos pra falar mais algumas coisas e que a gente pega esse grupo, então, de decápodes, pra também falar sobre equidise, sobre reprodução também, tá? Então, hoje, então, vamos falar um pouco dessas outras classes, então. Não entramos muito, assim, em certos detalhes, tá? Mas apresentamos aí algumas características que se tornam bastante importantes dentro desse grupo, tá? Conforme um quadro já mostrado na aula anterior e também nos arquivos que a gente vai mandar pelo e-mail, então a gente tem muitas outras classes aí dentro desse subfilo, tá? E que é importante que vocês conheçam. São alguns organismos aí que não são, né, muito, assim, conhecidos da gente, né? Uma vez que também, pra conhecê-los melhor, a gente teria que estar em contato com esses animais e eles são a maioria, a grande maioria de água salgada. Então, presentes lá no litoral, né? Bom, uma dessas classes, então, é a classe remitédia e são crustáceos aí, né, até pequenos, não são tão grandes, tá? Onde nem parece mesmo um crustáceo, né? Parece um outro tipo aí de animal, de verme, mas que, assim, olhando a grosso modo, nem parece tanto um crustáceo. Mas que tem todas as características, sejam elas, então, do seu exoesqueleto, né? Dessa carapaça que reveste de mesma constituição, todos os segmentos e outras características relacionadas aos apêndices e tudo mais, além das filogenéticas também, né? Das que, então, são descobertas essas afinidades através de DNA mesmo, né? De dados moleculares, então, desse grupo. E esse grupo, então, o remitédia, olha, são animais que vivem mais dentro de cavernas, tá? E tem um corpo longo e homônimo. Quando a gente fala que é homônimo, quer dizer o quê? Que esse corpo, ele é todo igual, né? Ele não tem um céfalo tórax diferenciado e um abdômen, né, também diferente. Não, o corpo se apresenta como um todo por igual, então. Por isso que a gente chama isso. Mesma coisa, a gente falava do corpo da minhoca, por exemplo, né? Do mesmo jeito que é do início, é até o final no pigídeo. Então, homônimo nada mais quer dizer do que isso. São idênticos, então, todos esses segmentos do animal, tá? Então, são animais aí bem diferenciados, né? De um crustáceo que a gente imagina, um caranguejo ou que seja um camarão, né? Mas que também faz parte desse grupo, então. Em relação ao desenvolvimento, né? Como que eles se reproduzem, normalmente também, através de produção de ovos e esse desenvolvimento é direto. Querendo dizer que esse indivíduo que sairá do ovo, então, já se parece com um adulto, tá? Ele não vai passar por transformações aí grandes que o façam ver a gente, ver esse jovem tão diferente dos pais. Não, ele só vai mesmo crescer em tamanho, então. A segunda classe é a cepalocárida, então, né? Jamais parecida com um camarão. São marinhos também e bentônicos. Isso quer dizer que vivem lá próximos, né? No substrato, então. São pequenos, de 2 a 4 milímetros apenas. E são comedores de detritos, então. Nós temos uma grande diversidade de tipos de alimentação dentro do grupo de crustáceos, tá? Que vai desde carnívoros, vai filtradores, detritívoros, né? Então, comedores de partículas em suspensão. Então, é bastante variável, tá? Mas que também esse grupo, olha, apresenta todas as divisões aí idênticas aqui, se entende dentro do grupo dos crustáceos, então. Que é a presença, então, de um céfalo tórax e também de um abdômen, tá? Vamos ver o que mais aqui. Não, antena, antenula, que também são características, né? De todos eles e terem também esses apêndices aí birrentes, tá? Bom, vamos ver o que mais. Pessoal, e eles se reproduzem também por ovo? Ovos, produção de ovos, tá? Isso. Normalmente são. Ou esses ovos, né? Eles são colocados em cápsulas ovígeras e são carregados aí, como esse aqui que eu tô mostrando agora, ó. Isso aqui é um ovo e saco, tá? Então, alguns terão essa característica dessa produção de ovo e saco, onde todos esses ovos vão estar juntos, né? Ou então, quando a gente trata de alguns outros, uma massa também de ovos, né? Feita separada do corpo, mas que é levada sempre junto ao corpo, principalmente pelas fêmeas, tá? Nos apêndices abdominais, então. Eles acomodam. Então, a gente vai mostrar, mas depois também, em relação aos decápodas, principalmente, em aula prática, eu vou mostrar pra vocês como é que eles acomodam e seguram também esses ovos durante todo o desenvolvimento, tá? Outra classe é branquiópoda, então, tá? Então, nós encontramos esses organismos também em água doce, águas temperárias, o ciclo de vida, ele acaba sendo constituído em poucas semanas, então. Produção de ovos também resistentes à dessecação, tá? Tá aqui no cantinho, então. Então, tem uma grande capacidade de resistir, então, à ausência, então, de água, né? Nesses termos, tá? Então, temos dentro, então, dessa classe aqui, da branquiópoda, a ordem anacostraca. Temos também a ordem diplostaca e temos a ordem notostraca. Essa ordem dipostraca aqui, ela é chamada de pulga d'água, gente, é muito pequenininha, tá? Então, nós temos aí também indivíduos que são muito pequenininhos, tá? Quase que, a gente, literalmente, pra vê-los bem, a gente tem que ver sob a lupa, de tão pequenininhos que eles são, tá? Mas, outros já que exibem, então, tamanhos maiores. Essa Daphne, a mesma, ela é muito bonitinha, né? Daphne, ou tem uns que chamam ela também de pulga d'água, que é o nome mais popular. Porque ela tem mesmo uma aparênciazinha de pulga, tá? Outra classe é maxilópoda, então, tem dentro dessa classe uma subclasse, tá? A gente não fala em ordem, porque também tem bastante organismos, mas a gente fala dessa subclasse copétoda, que está dentro dessa classe maxilópoda. Também, organismos bastante pequenos, de 1 a 5 milímetros, então, são bem pequenininhos. Nutrição aí também varia bastante esse hábito alimentar, né? Que pode ir desde captadores de partícula alimentar, detritívoros, tá? Maioria, olha lá, consumidores de suspensão. Então, partículas que estejam aí disponíveis na água, então, são capturadas por apêndices ali da maxila, né? Que é modificada justamente pra fazer essa coleta de partículas da água, tá? Alguns ainda vão se mostrar onívoros, isso é, né? Come de tudo, então, ou até mesmo predadores ativos. Vão atrás de presas vivas pra que possam se alimentar. Então, bastante variado dentro desse grupo aqui também o tipo de alimentação. Então, nós temos aqui o ciclópolis, né? Que é um desses exemplos dentro de hipopépodas, então. Muitos podem atuar como ectoparasitas de brânquias, né? E nadadeiras e ainda até mesmo do tegumento. Todo o revestimento externo aí, né? Do corpo, então, desses peixes. Uma vez que esses locais também acabam se acumulando detritos, né? E matéria em cima dos corpos e esses locais também são utilizados, então, pra adesão, tá? Da mesma forma, esses animais também produzem ovos, tá? Pra reprodução, onde também a gente vê. E é isso aqui, muitas vezes, quando a gente vê esses animais e que eles estão em período de reprodução, ao invés de como o anterior que nós vimos um único ovissaco em anacostrata, dentro aqui de hipopépodas, a gente vê, então, presença de ovissacos laterais, então, com essas massas de ovos dentro pra serem desenvolvidos, então. Aqui, outra classe bastante interessante, tá? Que quando a gente olha, a princípio, a gente fala, ah, é coral, né? Ou é um molusco, é qualquer coisa, porque diferente de todos os outros, né? Eles têm, então, essa redoma, essa constituição calcária em volta deles, tá? Então, são animais que vão ser césseis, tá? Então, vão ser fixos, vão se fixar em algum local, em um momento de larva, né? Em que eles saem, eles vão procurar um local pra se fixar e ali, então, vão terminar o seu desenvolvimento, tá? Então, normalmente, ó, vamos fixar as rochas, né? Que é o quê? Tem isso de substrato também, tá? Podem se fixar até mesmo em cima de outros animais, como a gente pode coletar, muitas vezes, caranguejos que têm essas cracas em cima da sua carapaça. Então, uma vez ali, e isso é até um modo de quê? De fazer com que esses indivíduos césseis até tenham essas possibilidades de ter a sua locomoção. Então, não por elas, mas por terceiros, né? Então, estando em cima de um caranguejo, esse caranguejo é móvel e pode levar essa craca pra qualquer lugar. Também, olha, em baleias, que a gente sabe que baleias normalmente tem isso por cima do corpo demais, gente, tá? Então, muitas vezes, parecem ser manchas e não são manchas, são extensões bastante grandes dessas cracas aí, que estão, então, aderidas ao corpo de baleias, cascos de tartarugas também e até mesmo de navios. Uma vez que essas larvas estão livres e natantes na água, onde elas acham primeiro pra se fixar e ali pra elas tá bom, é ali, então, que elas ficarão, tá? Só que essa condição é lógica, elas têm que estar sempre em contato com a água, porque é a água que vai prover, então, as partículas, né? A de oxigênio e também de alimentação, pra que elas tenham, então, essa sobrevivência, tá? Não vão possuir brânquias, nem coração e muito menos artéria. Uma vez que esses animais são menores, né? E de uma constituição toda diferenciada, que também nem se vê essa necessidade de sistemas completos aí pra cuidar, então, dessa fisiologia desses animais, tá? Então, nós temos essas carenas, né? Essas coberturas calcárias aí e o animalzinho está lá dentro. Então, nós temos aqui uma partezinha que se abre, tá? Esse escudozinho, ele se abre e esse indivíduo, então, solta os seus tentáculos para fora, tá? Esses tentáculos é que recolherão, então, essas partículas alimentares, também por todo o corpo haverá difusão desses gases que estão na água e, além de que, nós encontramos também, em meio a esses tentáculos, nós encontramos um pênis também, tá? Esse pênis, então, a gente chama de um pênis distensível, ele é, né? Ele é alongado, ele se alonga para fora do corpo, então, desse animal, tá? E ele faz o quê? Como eu tenho aqui, como se fossem colônias dessas cracas, um indivíduo pode, então, fecundar, né? Fertilizar o vizinho e o vizinho a ele. Então, por isso que nós temos organismos, então, que são hermafroditas, tá? Mas que fazem também reprodução cruzada. A mesma coisa nós vamos ver depois com outro grupo, tá? Mas esse é da ordem, então, subclasse, é da classe maxilópoda, subclasse. Ou ainda, vocês podem achar, também, em literaturas, chamando essa subclasse de cirripédia como infraclasse, mas a gente trata as cracas que é da ordem secília, tá? Então, aqui, só mostrando, então, a larvinha produzida a partir, então, desses organismos, né? Que vai, então, essa larva procurar um local, então, para sua fixação. O exemplo que esse esquema dava era esse, mas só aqui. Aqui mostra um indivíduo diferente. Esse indivíduo aqui não é da craca, tá, gente? É de um outro grupo que nós chamamos de pedunculato. Então, mas é isso. É uma larvinha que depois ela vai achar um local de fixação e vai fixar-se, tá? Aqui, deixa eu ver se dá certo, gente, para eu puxar, para que vocês vejam aqui. Vamos ver se dá para compartilhar. Vamos ver se vai puxar, não sei. Não está dando. Vamos ver. É, não está dando. Opa! Se não der certo, me avisa, se você não estiver visualizando, tá, Polo? Está vendo? Agora eu estou. Tá? Ó, é isso aqui que acontece, então, olha. Está vendo essas partes mais longas aqui? Isso sumiu. Sumiu? Sumiu. Está só naquele slide antigo mesmo. Não está aparecendo mais nada de risco. Deixa eu ver. Vamos ver. Vê agora. Agora apareceu o vídeo. Está vendo isso aqui? Aham. Esse é o pênis, tá? E o restante aqui são os tentáculos, então, ó. Os tentáculos mais furtos e o pênis. Então, essa parte é móvel. Se abre e ele, ó, tirando, né, oxigênio, partículas e quando ele quer, olha, então, se reproduzir, ele procura um vizinho lá e está inseminando o vizinho dele. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. É muito bonitinho isso aqui. Acho que deu para sentir um pouquinho como é que era, né? Uhum. Isso. Então, vamos cá, então. Vamos para o seguinte. Aí, nós temos também dentro de uma maxilópoda, também, da subclar... É o meu lá, né? Eu acho que eu não fechei lá, né? Com certeza. Pronto. Ô, pai, adorado. É, tem dessas, né? A gente não lembra de tudo. E também, olha, tal qual a anterior, também a subclasse se repede, tá? Só que agora é uma outra ordem, Poliana. Então, é a ordem pedunculada que eu estava falando para você. Que a partir da larvinha lá, ela vai procurar um lugar para se fixar, só que ela se forma através de um pedúnculo. Não é aquelas cracas lá, né? Mais rasteiras, então, tá? São filtradores aqui, né? Ao contrário de lá, a alimentação é estritamente filtradora. Então, olha, são hermafroditas da mesma forma. Então, também colocam, expõem esses tentáculos, assim como expõem também, olha, o pênis aqui também, tá? Então, nós chamamos aquelas lá de cracas e essas são as lepas que a gente fala, tá? Então, tem um nomezinho diferencial. Então, normalmente, elas vão produzir essas larvas, assim que elas eclodem, então, do ovo. Elas vão procurar no local para se fixar, produzir um cimento, né? Que a gente fala, que elas já têm uma glândula, então, específica para isso. E, através, então, desse cimento, eles, então, se fixarão a esse substrato, tá? Então, vamos ver o que mais aqui. Aí, nós temos aqui, olha, ainda dentro da classe malacostraca agora, né? Uma outra, a gente estava vendo maxilópoda e agora malacostraca. Malacostraca, então, nós temos aqui, eu malacostraca, que é pela ordem, então, isópoda, onde tem o tatuzinho de jardim, que é um crustáceo terrestre, tá? Nem todo mundo sabe que tatuzinho de jardim é um crustáceo, mas é, tá? Então, dentro dessa ordem aí, nós temos aí exemplos como as baratinhas da água, que pode ser de espécies diferenciadas, seja a Lígia exótica, seja a Lígia pacífica, o tatuzinho de jardim e também a Nilocra. Então, essas daqui, normalmente, também vão se fixar, elas têm um jeitinho aí, muito parecida com a Lígia pacífica, né? Parece uma mini lagostinha, um lagostinzinho pequenininho e que, normalmente, esses indivíduos aí, ó, se fixam em outros vertebrados ou em peixes, né? Normalmente, perto ali dessas, das brancas, então, ou mesmo, muitas vezes, eles entram dentro da boca desses peixes, tá? E substituem a língua ali, o fundo bucal desses peixes e ficam ali dentro da boca dos peixes. Tudo que esse peixe se alimenta, ele tá ali bem tranquilo. Então, causa algum mal? Não, não causa um mal aos peixes, a não ser que esse indivíduo cresça demais, né? Dentro da boca desse peixe, é lógico que ele vai trazer, então, um déficit pra esse peixe, tá? Mas, até então, muitos dos peixes vivem, então, com esses animais ali, localizados dentro da boca. Então, o corpo, normalmente, de isópoda é dessa forma, mais achatado, dorso-ventralmente, né? Então, nós temos abaulado, então, o seu dorso e, então, nós temos ele mais côncavo no ventre, então, tá? E que a gente tem, então, como representante terrestre, então, os tatuzinhos de jardim. E lembrar que a gente tem aí, ó, esses indivíduos de 5 a 50 milímetros, porque nós temos alguns desses indivíduos que ficam bastante grandes. Não apareceu a imagem ali e eu não sei porquê, tá? Deveria tá aparecendo, não sei porquê que não apareceu. É, não ficou aqui. Esse aqui era de cima, eu tirei, mas eu tinha colocado uma outra imagem aqui, depois eu arrumo, vai lá pra vocês no arquivo, tá? É, que eu coloquei, então, um desse aqui, que é desses grandes que chegam até aí a quase 50 centímetros, então, de tamanho, tá? A ordem, uma outra subclasse, então, dentro também da classe malacostraca, então, nós temos ainda, né, de malacostraca a ordem eufasiácea. Então, aqui nessa ordem estão o crio, que é um camarãozinho de extrema importância, um camarãozinho bastante pequeno, que no máximo ele chega a 6 centímetros quando chega nesse tamanho, tá? Cada adulto pesa cerca de 2 gramas, então, são bastante leves, tá? Isso, ele só consegue chegar aí a esse tamanho também, a esse peso, quando, olha, vive em torno de 6 anos, então. Em biomassa, elas são as espécies mais numerosas que nós temos de indivíduos, tá? Cerca de 400 milhões de toneladas de indivíduos de crio, tá? E é uma espécie-chave no ecossistema antártico, principalmente porque esses crios, eles são a base alimentar, então, de baleias, tá? Existe toda essa condição preocupante do aquecimento global, né, que a gente tem e que esse aquecimento global está fazendo com que a população, então, de crio diminua, tenha sido diminuído com esses anos, então. E isso é lógico, não fica só nisso, só diminui a população de crio, isso traz outros problemas e a gente sabe que vira, né, uma bola de neve. Se prejudica essa população, que é base alimentar de um outro organismo muito importante também, como são as baleias, então, tudo isso é um problemaço, né? Então, mais esse grupo aí bastante importante. Outra ordem, a maxilópoda, daí uma lacostrata e que a gente tem, então, os decápodas, né, que a gente já falou um pouco nas outras aulas e eu repito que nós vamos continuar falando mais um pouco deles. E eu, uma lacostrata, olha lá, tem essa ordem de cápoda que a gente já andou falando sobre camarões, lagostas, né, siris e caranguejos, onde a gente apresentou todas aquelas características gerais de visão corporal, de apresentação de quais apênteses possuem, né, os crustáceos no geral, quais são essas características. É um grupo bastante importante também, que tá dentro da cadeia alimentar, que é de importância econômica, porque também são utilizados na alimentação humana, né, como também a parte ecológica, tanto de estar na cadeia alimentar, mas que esses animais são filtradores, gente, então, uma grande importância é isso também, né, esse papel desses animais. Então, a gente só colocou alguns exemplos aqui, né, de lagosta, do camarão entador, o camarão estalo, que tem uma característica bastante inusitada, né, Ele, com essa quela que ele tem, ele nem é um camarão muito grande, é um camarão bem pequeno até mesmo, é chamado de camarão pistola, ele com o estalo, então, que ele dá através dessa quela dele aqui, ele pode conseguir um som tão alto que atinge mais de 200 decibéis E, além desse estrondo tão grande, também é capaz de produzir uma temperatura que ultrapassa aos 4 mil graus centígrados. Então, frente a uma presa ali perto dele, gente, ele mata essa presa tranquila, tá? Mata peixes, mata o que for necessário. Então, é uma capacidade bastante grande que esses animais têm, então. Aqui, caranguejo chamamaré, temos o caranguejo ermitão, que é o pagurus, né, alguns chamam de Bernardo eremita ou o ermitão, que é um crustáceo também bem diferenciado dos outros, em que ele tem esse abdômen, gente, desprovido, então, de carapaça, de cobertura, tá? Então, ele não tem, aqui, ele tá totalmente vulnerável. Por isso que esses organismos, eles sempre procuram, então, conchas de gastrópodes vazias, pra que eles, então, protejam essa parte do abdômen. Por isso que ele fica lá e entra dentro desses locais aí, pra proteger essa parte aí mais sensível do corpo, então, tá? Aqui do lado é uma lacostraca também, mas uma outra ordem, que é a ordem estomatópoda, tá? Que é as lagostas boxeadoras. Também de tamanho aí, bastante diferenciado, desde muito pequenas até mesmo, até 40 centímetros. E essas lagostas também, elas têm um murrinho bastante forte também, tá? Dependendo algumas coisas que a gente lê, elas também podem estourar até mesmo vidros de aquários, tá? Então, é bastante forte isso, bastante explosiva essa, esse, esse soquinho que ela, soquinho não, é um socão, né, que ela dá. É, aqui, olha, só pra gente comparar, então, nós temos camarão, temos lagosta e temos um, um, um caranguejo, tá? Então, todos são crustáceos e aqui, todos eles dentro de uma única ordem, que é a ordem decápoda. Mas isso pode ser extrapolado em comparação às outras ordens também existentes dentro das outras classes de crustáceos. Onde a gente, dentro de uma mesma ordem, a gente, então, pode ver como essas características também corporais, de regiões corporais, estão diferenciadas. Então, a gente vê muito bem um tórax aqui, né, o céfalo tórax dos camarões. E depois a gente vê com perfeição toda essa região abdominal do camarão. Quando a gente vem na lagosta, esse céfalo tórax se expande mais, né, e tendo, então, um abdômen um pouco mais curto. Apesar de maiores, mas a relação em si, do tamanho do abdômen, um pouco menor. Quando a gente olha, então, para um caranguejo ou um siri, aí é que muda mais ainda. Porque tudo que a gente vê dorsalmente é tudo céfalo tórax. Onde está o abdômen, professora? O abdômen está dobrado para a parte ventral, tá? Então, bastante diferenciado aí dentro desses grupos. Mas que nós temos lá, esses apêndices, então, torácicos, né, chamados de, ou esse cefalo tórax, também chamado de péreum. Portanto, os apêndices que estão inseridos no péreum são chamados periópodes. Aqui nós temos, então, o abdômen, que a gente chama de péreum. Todos os apêndices que estão no abdômen são chamados de péreum. E nós temos ainda, também, essa característica de termos, então, esses apêndices sendo bi-remes. Isso é, tendo dois remos, tá? Tendo dois apêndices em um único, então. E lembrando que a cutícula dos crustáceos, ó, maiores, é geralmente calcificada. Principalmente quando a gente fala de lagosta, de cirise, de caranguejos. A gente vê essa carapaça, então, além da quitina, com grande substância, com grande, então, constituição de cálcio também, tá? Importância de crustáceo, né, que a gente já falou. Então, alimento que é rico em proteína, sais minerais, possui também certa porcentagem de iodo, né? O que também é necessário pra nossa fisiologia. Os crustáceos fazem parte da cadeia alimentar de outros animais também, né? Participam, fazem parte de zooplânton, que também é uma importância bastante grande. A econômica, alguns desses crustáceos são consumidos pelo homem, que a gente já falou que são alimentos, né? Então, cria um mercado, uma economia, né, gerada a partir desses produtos. Também tem importância sanitária. Alguns deles são transmissores de doença, hospedeiros intermediários, né? Então, também se releva essa importância também para a importância médica. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre as ameaças, assim como falamos do crio, né? Então, nós temos também essa captura discriminada que a gente tem, não só com crustáceos, uma gama enorme de outros animais que tanto são para alimentação ou até mesmo quando se faz comércio ilegal de animais, né? Então, essas capturas aí indiscriminadas e proibidas, tá? Então, nós temos dentro aqui de crustáceo o pitu ameaçado, que é um camarão de água doce e que são explorados aí em graus aí bastante abusivos no Brasil, tá? A pesca predatória, a poluição também acaba com a destruição do hábito e acaba, então, com alguns tipos de alimentação que são imprescindíveis para esses animais. É muito utilizado também para a isca de pesca, né, gente? Vamos combinar, né? Excessivo, a captura e dificuldade de reprodução e inimigos naturais também, tá? Então, tudo isso constitui ameaças aí para esses animais. Alguma dúvida, Poliana? Não. Tranquilo? Uhum. Então, tá bom. Então, já, já eu envio esse aqui para vocês e já arrumo aquela figurinha que eu falei que ia arrumar, tá bom? Tá bom, pronto. Tá bom. Até mais, então. Obrigada da presença, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.